Aqui não, aqui vamos falar de quem foi o mais respeitado na aviação mundial. Eu particularmente posso falar dele, porque eu voei umas 3 mil horas, é, umas 3 mil horas eu voei nele. Sou encantado, um avião muito dócil, muito simples, um avião feito para aviador mesmo. Esse é o Douglas DC-3, ou na versão militar, o C-47, olha que asalinha, é todo lindo, ele é todo lindo, todo lindo, todo, 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 todo. Olha que caralhinho que ele tem, me deu um saudosismo agora, vendo ele. E sempre que eu venho no Musal, eu venho falar um pouco dele, e me lembrar, o tempo que eu conheci ele. Muito legal.